Jornal da Manhã. Hoje é dia da indústria, dia do massagista, dia do trabalhador rural, dia mundial dos vizinhos, dia do sapateado, vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, faz frio em 8 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Hoje a secretária da Gestão de Trabalho e da Educação da Saúde, Mayra Pinheiro, será ouvida na CPI da Covid-19 em Brasília, no Senado Federal. O depoimento está marcado para começar daqui a pouco, às 9 da manhã. Conhecida como Capitã Cloroquina, ela poderá também ficar em silêncio, conforme decidiu o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Brasil deverá ter moeda digital emitida pelo Banco Central. Petrobras prevê investir 300 milhões de dólares até 2025 em refinarias que não serão vendidas. Defesa Civil Nacional vai repassar 3 milhões de reais a 4 municípios atingidos por desastres naturais. Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo inicia plantão fiscal para monitorar contribuinte do setor de combustíveis. Fundo Social de São José dos Campos lança campanha do agasalho 2021. Governo do Estado anuncia a abertura de 20 novas unidades do Poupa Tempo. Jacareí faz campanha para incentivar estabelecimentos do turismo a obter cadastro e selo do turismo responsável. Seleção Brasileira Feminina estreia hoje na Liga das Nações de Vôlei contra o Canadá. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas. Repita. Sete horas. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Sete horas. Três minutos. Repita. Sete três. O Brasil poderá ter uma moeda digital emitida pelo Banco Central como uma extensão da moeda física. O Banco Central anunciou ontem em Brasília as diretrizes para a criação da moeda no país. Em nota, a instituição disse que tem promovido discussões internas e com seus pares internacionais visando ao eventual desenvolvimento da moeda. Segundo o Banco Central, a moeda deve acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira. A moeda será garantida pelo Banco Central e a instituição financeira vai apenas guardar o dinheiro para o cliente que optar pela nova modalidade. Entre as diretrizes estão a ênfase na possibilidade de desenvolvimento de modelos inovadores a partir de evoluções tecnológicas, como contratos inteligentes, internet das coisas e dinheiro programável. A previsão de uso em pagamento de varejo e a capacidade para realizar operações online e, eventualmente, operações offline. A Petrobras anunciou ontem o lançamento de um programa que prevê investimentos de 300 milhões de dólares até 2025 para aumentar a eficiência e desempenho de refinarias que não estão no plano de desinvestimentos da companhia. A estatal disse que tem o objetivo de estar entre as melhores companhias refinadoras de petróleo no mundo. Entre as unidades que receberão os aportes estão as refinarias Presidente Bernardes, Duque de Caxias, Capuava, Paulínia e Henrique Lagem, São José dos Campos. Os investimentos do programa já estão incluídos nos 3,7 bilhões de dólares que a empresa prevê para a área de refino no Plano Estratégico 2021-2025. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão a partir de Guarulhos. A partir de Guarulhos, a gente tem trânsito lento, nesse momento, na pista expressa, altura do quilômetro 209, no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos. Também tem lentidão na pista marginal, ainda na altura de Guarulhos, quilômetros 220 e também no 227. Esses dois pontos aí pela pista marginal, também por causa do excesso de veículos nessa manhã de terça-feira. A rodovia Ayrton Senna também já tem trânsito lento agora, no sentido capital, também na altura de Guarulhos, do quilômetro 24 até o quilômetro 21. Excesso de veículos também é a causa desse ponto de lentidão na Ayrton Senna. O corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, embora com tempo nublado nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, mesma situação. Trânsito flui bem, mas tem tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e tempo nublado. E tem obras a partir do quilômetro 64, obras de duplicação do trecho de serra e, por conta disso, tem pare e siga, justamente ali no trecho de serra. Agora, às sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan recebem, na tarde de hoje, o voo que traz 3 mil litros de IFA, insumo farmacêutico ativo para a produção local de mais 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Elas serão disponibilizadas em junho ao Programa Nacional de Imunizações PNI do Ministério da Saúde. A aeronave partiu de Pequim, China, ontem, às três da tarde. A matéria-prima, enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo controle de qualidade. Todo este processo dura aproximadamente de 15 a 20 dias. A fim de coibir irregularidades na comercialização de combustíveis, a Secretaria da Fazenda e Planejamento iniciou o plantão fiscal, continuando em base de combustíveis em Guarulhos. A fiscalização decorre de indícios de irregularidades apontados por cruzamento de informações fiscais disponíveis nas bases de dados da Secretaria. Desde março, ocasião em que ocorreu a coleta de amostras de combustíveis e apreensão de documentos e arquivos digitais, o contribuinte tem sido alvo de reiteradas ações do Fisco Paulista. Foram convocados inicialmente 24 agentes fiscais de rendas de delegacias regionais tributárias da Grande São Paulo, que vão trabalhar em escala de revezamento para verificar operações de entrada e saída de mercadorias, bem como outras ocorrências de interesse fiscal. Desde março, o Fisco Paulista intensificou as atividades de fiscalização no setor, incluindo a verificação de mercadorias em trânsito. Nessa última fiscalização conjunta, houve a apreensão administrativa de caminhão de gasolina combustível na rodovia Dutra, em local próximo à fronteira entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, transportando combustível sem o comprovante de pagamento do imposto em favor de São Paulo. E o CEPAS, Centro de Educação Profissional L. Augusto de Souza, de São José dos Campos, divulgou ontem o resultado preliminar do vestibulinho e informações para recurso. A lista preliminar está disponível no site do CEPAS. Qualquer recurso deve ser protocolado por e-mail no endereço cpasescolempresa.fundas.org.br, entre hoje e sexta-feira. O resultado final e convocação para a primeira chamada acontece no dia 7 de junho. 7, 8. Repita. 7, 8. Preço acessível eleva a vendas de genéricos, mas a maioria das pessoas ainda prefere comprar remédios de marcas. Com o mesmo princípio ativo e dosagem do medicamento original, os genéricos têm apresentado crescimento nas vendas. Uma pesquisa feita em farmácias mostra que em 12 meses até março, o aumento em valores foi de 16,2% sobre o período anterior. O motivo que mais influenciou na escolha dos consumidores foi o preço. Do total de clientes, 62,6% adquiriram pelo menos um remédio genérico entre os produtos comprados. Outros 25% levaram apenas genéricos para casa. Resultado que indica que os medicamentos de marca ainda têm força. No período, 63,9% dos consumidores compraram pelo menos um remédio original, enquanto 24,4% só quiseram produtos de marcas. O levantamento foi feito pelo Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa em parceria com pesquisadores do Instituto de Economia da Unicamp. As entrevistas foram feitas com 4 mil pessoas nas ruas que tinham efetuado compras em farmácias. Da Rádio 2, SIG Eich Maier. Em Campos do Jordão, uma creche pegou fogo ontem. O local estava desativado. As chamas chamaram a atenção dos moradores que acionaram o corpo de bombeiros. De acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio foi registrado no prédio onde funcionava a creche Sérgio Dias, na Abernésia. O fogo começou por volta das 4h15 da madrugada e rapidamente as chamas aumentaram. Os bombeiros levaram 40 minutos para acabar com o incêndio. O fogo consumiu uma área de 20 metros quadrados e atingiu apenas uma sala. O local armazenava livros e outros materiais de papel e madeira que ajudaram a aumentar as chamas. Não havia ninguém no local e as causas do incêndio serão investigadas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, por meio da Diretoria de Turismo e Parceria do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, está realizando uma campanha. A intenção é incentivar os estabelecimentos e prestadores de serviços turísticos a aderir ao CADASTUR, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos e obter o selo de turismo responsável. Desde 2017, a cidade vem atuando para posicionar o turismo também como um fator de desenvolvimento econômico. Com o título de Município de Interesse Turístico, recebido em 2018 pelo Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura, junto com o CONTUR, vem assegurando o desenvolvimento do setor, principalmente em um momento afetado pela pandemia da Covid-19. Sete horas, doze minutos. Repita. Sete e doze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Copper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E de Jovem Pan, Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira terão hoje sol com algumas nuvens. As máximas na região hoje ficam um grau mais baixas do que ontem. Em São José dos Campos e Jacareí, deve ficar aí por volta dos vinte e três graus. Em Santo Antônio do Pinhal, não deve passar dos vinte e um. No litoral norte, o dia terá sol com nuvens e a temperatura máxima em Ubatuba deve ser de vinte e quatro graus. Neste momento, em São José dos Campos, oito graus. Sete e quinze. Repita. Sete e quinze. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, depois de um hiato, estamos retomando as nossas entrevistas aqui no Jornal da Manhã com o comando de Danilo Magri, o Falando de Negócios. Danilo é diretor da Logmed e o presidente do Grupo GEL. Jovens empresários, empreendedores e líderes. E está conosco hoje nesta caminhada outra vez. Também quero dizer que nossa entrevistada hoje é a diretora administrativa e financeira do Colégio Inspire e também da futura faculdade da cidade de São José dos Campos, Rosilma da Costa. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Danilo. Bom dia, Rosilma. Bom dia. Prazer em termos aqui no Jornal da Manhã. Retomando aí, ou retomando, Falando de Negócios, Danilo. Bom dia, Clemente. Pois é, estava com saudade de vocês. Não me deixem mais tanto tempo fora do ar. E pra você que está ouvindo, assim que possível, depois da tarde, entra no Jovem Pan no YouTube e vê esse estúdio novo que eles fizeram aqui, que ficou muito bonito. Parabéns, viu? A culpa foi de live, viu, Danilo? Eu não. Não tem nada a ver com isso, não. Na verdade, a gente ainda não está 100% no estúdio, mas é muito bom receber vocês aqui nesse novo espaço da Jovem Pan. E é isso mesmo que você falou, Danilo. Logo mais à tarde, Jovem Pan São José dos Campos. Se procura no nosso canal do YouTube, vocês vão acompanhar com imagens. Aí já vai dar pra ver um pouquinho do estúdio novo. É, o legal também, o Eloy, que é a Rosilma da Costa. Ela pode, até aqui a pergunta, pode nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória e também do Colégio Inspire. Pelo jeito, a Rosilma já foi radialista também. Chegou aqui, né? Ô, Eloy, tudo bem quanto tempo? Há 30 anos, Eloy. Não, é menos, bem menos. É isso, Eloy. É ruim quando a gente fala o tempo, né, Eloy? É verdade. A gente faz a conta, né? Exatamente. Não, mas é legal, eu já tive o prazer de trabalhar com a Rosilma, realmente, há uns bons anos atrás, na outra rádio que eu trabalhava. E é muito legal receber você hoje aqui, né, representando o Colégio Inspire. Bacana demais. Seja bem-vinda, Rosilma. Eu já falei nos bastidores, falo novamente ao vivo agora. Muito obrigada. A nossa carreira, ela é construída de oportunidades, né? E foi uma oportunidade também trabalhar em rádio, porque eu aprendi com os radialistas a ser comunicativa, né? Uma diretora administrativa também tem que saber falar, né, Danilo? Tem que saber conversar, negociar. Então, eu trabalhei em muitos lugares aqui em São José dos Campos, mas a maior parte eu trabalhei em bancos. Então, eu fui de estagiária a gerente geral. E em 2013, quando a igreja lança a campanha de construção do colégio... A Igreja da Cidade, é isso? A Igreja da Cidade lança essa campanha. Eu sou da Igreja da Cidade há 25 anos, como membro. Eu me ofereci para administrar. Eu falei, nossa, eu posso fazer algo diferente do que ser... É também uma administradora de uma agência de banco, né? Você acaba administrando algo que não te pertence ali, mas você administra muito bem. E aí, eu fui para esse desafio de mudar de banco para educação. E há sete anos a gente está lá. E acho que está dando tudo certo, se eu estou lá ainda. Danilo, como é que aconteceu? Ótimo. Bom, Rosilma, obrigado por estrear aqui a nova temporada do Falando de Negócios. Eu que agradeço. A gente já conversou com outros profissionais da educação. A gente teve a oportunidade em outras entrevistas. E a gente sempre fala aqui que o setor da educação foi um dos principais impactados por essa pandemia. A gente ainda vai sentir o efeito disso nos próximos anos. Com essa criançada estudando de casa, a gente não sabe se todo mundo está na mesma página. Deve ter sido um desafio incrível para os colégios se prepararem para o online. A gente falou muito disso, né? Do online. Agora, a gente já olhando talvez uma terceira fase. A retomada para um presencial. Como é que você acha que fica o ensino nessa retomada? O online, ele veio para ficar? Os colégios, eles vão migrar para um modelo híbrido? Ou tudo volta ao normal? Então, o híbrido foi uma grande surpresa, né? Os colégios tiveram que ter uma velocidade muito grande para se adequar. Eu acho que algumas mudanças vieram para ficar assim, né? Hoje, por exemplo, a gente tem as turmas presenciais com 35% dos alunos matriculados. Mas muitas provas, por exemplo, são feitas no contraturno e online. Porque a gente aprendeu que isso funciona. Que você não precisa perder tempo na aula para fazer prova. Então, eles aproveitam aquele tempo para ficar com os professores e estudarem. E aí, à tarde, por exemplo, minha filha estuda de manhã. À tarde, ela faz a prova. Então, antigamente, a gente nunca pensaria nisso. Mas aí, Rosilma, consegue avaliar bem o aluno, o aluno online, fazendo prova, o professor em sala de aula, à distância? Como é que controla isso? Saber realmente como é que está aí a aplicação do aluno na atividade escolar? Lá no nosso colégio, a gente ensina por princípios, né? Então, a gente... Um dos princípios é caráter. Então, a gente ensina o aluno que ele precisa ser verdadeiro com ele mesmo. Mas, no momento da prova, também é exigido que a câmera fique aberta. Porque ali, a gente tem, então, o professor, o monitor, o tempo todo, olhando para as carinhas, né? E dá para perceber se ele está ali mexendo em alguma coisa e tal. Para orientar. Mas, a gente trabalha bastante com essa coisa dele mesmo, cuidar do futuro dele. Ele precisa ter consciência que aquilo é bom para ele. Então, eu estou falando de alunos adolescentes, né? Os pequenos têm feito as provas lá na escola mesmo, presencial. A não ser aquele que optou 100% online, para os pequenos a gente manda um envelope, impresso. Porque aí é outra realidade. O pequenininho já não consegue ali no Google Forms, né? Resolver a prova. O colégio espiritual, então, ele é fundamental e também ensino médio? Na verdade, é educação infantil até ensino médio. E logo nós teremos o início da construção do nosso berçário. Vai ser zero até sair para a faculdade. Legal, hein? São quantos alunos hoje no colégio? Nós temos 750 alunos de 4 a 17 anos. O que, para nós, foi uma surpresa muito grande. Porque a gente cresceu o número de alunos após a pandemia. Nós realmente achamos que a gente ia perder. Eu lembro que eu coloquei uma meta, assim. Eu falava assim, olha, a meta é conseguir pelo menos o mesmo número que tinha em 2020. Ali toda tensa, né? Achando que, na verdade, a gente fosse perder muito aluno. Porque muita gente ficou desempregada. Muita coisa aconteceu. E, para a nossa surpresa, quando chega em janeiro, a gente já tinha passado, né? Rosilma, e você acha que esse aumento no número de alunos se deve ao quê? Olha, a primeira coisa que a gente identificou. A notícia da nossa velocidade da mudança do presencial para o online. Porque foi assim, em 15 de março, a gente recebeu a notícia que ia fechar. Aí tinha um feriado, 19 de março, em São José, que era 19. E aí, a 20 era uma sexta, uma ponte. Nesses três dias, antes do feriado, a nossa diretora pedagógica, o nome dela é Magnolia, ela passou uma noite treinando como que usava tudo. Classroom, Google Meet. E ela juntou os professores no nosso refeitório e falou assim, vocês vão aprender agora, porque segunda-feira, no dia 23, nós somos online. Então, assim, ela foi muito corajosa. Os professores peitaram aquilo. E quando foi na segunda-feira, a gente tinha vídeo. Era uma coisa, assim, inacreditável. Então, lá em junho, tinha escola perguntando para a gente o que fazer. E a gente já estava dando aula online desde março. Então, essa coisa também, dessa velocidade, essa notícia, andou pela cidade. Porque você tinha um vizinho que estava numa escola particular que não estava conseguindo. E aí falava assim, mas seu filho está estudando? Está lá no Espírito, está tendo aula. E aí, assim, essa notícia acabou nos ajudando. Lógico. E a gente também usou mídia. A gente faz propaganda na Jovem Pan. Eloy, a gente faz propaganda também. Muita rede social. Mas, assim, acho que o que mais pegou, quando a gente entrevista quem estava chegando, era isso. Não, o meu colega que trabalha comigo disse que o filho dele estudou o ano inteiro. Não, eu quero vir para essa escola. Eu quero ver o que é isso. E lá são quantos professores? São 60 professores. São 100 funcionários no Espírito. Teve que aumentar o número de funcionários, né? Pós-pandemia. Porque hoje, numa sala de criança pequena, por exemplo, eu tenho que manter um monitor, uma auxiliar de professora, só olhando os que estão em casa. E a professora, ela fica, então, na sala, de frente para a câmera, que nem está o Eloy aqui, pleno. Aí, a gente ligou o computador, a câmera, a caixa de som. O aluno que está em casa, se ele tiver dúvida, ele fala, a gente escuta a voz dele dentro da sala de aula. Então, ele conversa com os colegas da sala, ele conversa com o professor, o professor conversa com os que estão ali, com os que estão em casa. E a monitora fica de olho ali nos pequenos, para ver se está tudo bem em casa. Porque, às vezes, ele está com uma dúvida, ele está com a mãozinha levantada. Então, assim, aumentou o número de funcionários, gente. Aumentou o custo com... Tecnologia, né? É, a gente tinha uma internet, agora tem que ter duas, porque se uma cai, entra a outra. A outra segura. Realmente, muda muita coisa, né? Eu vou te perguntar uma coisa, Rosima, que você falou aí no meio da sua frase, que me chamou a atenção. Você falou, a gente ensina por princípios. Sim. E em outra entrevista, eu já tive a oportunidade de conversar aqui também, eu percebi o seguinte, existiam as escolas de princípios. Eu peguei uma fase, que surgiu aquelas escolas somente voltadas para vestibular. O aluno virou um número no outdoor, era só simulado. Se você não fosse um aluno de outdoor, não interessava para a escola. E aí eu percebo que isso cresceu uns 10, 15 anos, mas começa a cair de novo. E os princípios voltam de uma forma mais atualizada para a grade curricular. E o Colégio Inspir, estando vinculado à igreja da cidade, quais são esses princípios? Quais matérias diferentes, assim, vocês acreditam que uma criança pode aprender e vai fazer diferença lá na frente? Eu já falo algumas. Educação financeira, educação, inteligência emocional. Vocês têm coisas nesse sentido? Ela responde para o intervalo, pode ser? Pode ser. Está na hora do nosso intervalo, né, Eloy? Vamos lá. A hora? 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, policlin, saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2, 1, 3, 9, 22, 30. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York avançou claramente ontem, otimista com o ritmo da reativação econômica. O Dow Jones Industrial subiu 0,54% e fechou a 34.394 pontos. Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu também 1,41% a 13.661 unidades. No Brasil, o índice de referência do mercado acionário brasileiro Ibovespa subiu 1,17% e fechou a 124.031 pontos. O dólar fechou em queda ante o real ontem, caiu 0,54% e fechou valendo R$ 5,32. Euro fechou cotado a R$ 6,50 com queda de 0,31%. 7h6. Repita. 7h6. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Geo. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba Grupo Geo nas redes sociais. Danilo, com você? Bom, a gente tinha perguntado sobre a volta dos princípios à grade curricular. Se vocês têm matérias nesse sentido, como é que está sendo essa retomada da grade curricular, olhando mais o indivíduo e menos o aluno outdoor? Só lembrando que hoje o nosso entrevistado é a Rosilma Costa, é isso, né? Que é diretora da escola Inspire. Isso. Então, desde que a gente inaugurou o colégio em 2014, a nossa proposta sempre foi essa. O nosso sonho era formar o indivíduo de forma completa. Então, também na parte emocional dele e sim, firmando ali o caráter, o princípio daquilo que realmente importa. Não vinculado à religião, mas a princípio. Então, os princípios são caráter, individualidade. Então, ele aprende ali que Deus criou cada indivíduo. Então, por isso, cada um é diferente e ninguém é melhor ou pior do que ninguém. E aí, com a pandemia, a gente percebeu que o nosso jeito de ser mais humano era o que realmente importava. Porque nessa situação, desde o ano passado, o lado emocional das crianças foi muito abalado. Então, lá a gente trabalha com psicóloga, fazendo toda essa habilidade socioemocional da criança. Nós temos as orientadoras educacionais que conversam, que fazem planos de estudo, planos de vida com os adolescentes. Temos educação financeira, sim. Legal. Temos aula uma vez por semana de educação cristã. Então, tudo isso para formar um indivíduo completo. Nossos adolescentes já estão fazendo aquela internet das coisas. Nós temos também robótica, que é algo que amplia a lógica, o crescimento da criança. Xadrez, música, tudo para que não fique só naquele acadêmico. O acadêmico é muito importante. A formação pedagógica da criança é super importante. É o principal de um colégio. Mas a gente sempre ofereceu essas outras coisas para que o aluno saia dali forte, para que ele chegue na faculdade com o caráter dele formado. Ele saiba quem ele é, qual o posicionamento dele diante das diversidades desse mundo, que não está fácil. Dá até vontade de voltar a estudar. Dá. Aprender a internet das coisas. Eu lamento muito que eu não peguei uma escola como um inspire, né? Meus filhos estão lá. Eu tenho uma filha no sétimo ano, um na primeira série do médio. E realmente, gente, é muito diferente oferecer um tipo de educação desse. E parece que vira faculdade também em breve, é isso? Então, nós estamos com um novo projeto. É uma nova empresa. Faculdade Cristã da Cidade, que vai ter o nome Faculdade da Cidade. Faculdade, nós estamos abrindo, então, uma faculdade lá no mesmo prédio, vai funcionar à noite. Qual o objetivo dessa faculdade? Primeiro que naquela região, lá da Cambuí, não tem faculdade. Se vocês repararem bem em São José dos Campos, as faculdades ficaram mais na região sul ou na beira da Dutra ali. Outra coisa, o nosso objetivo é que ela seja presencial, o que já não está muito acontecendo. As pessoas estão muito no EAD. Mas por que abrir uma faculdade presencial? Para justamente isso, lá o ambiente é tão bom, que a gente quer que os adultos também vivam isso. E o nosso objetivo também é trazer aquele adulto que não fez faculdade, sabe? Que de repente está com a minha idade e não deu para estudar. Foi uma mãe que deixou tudo para cuidar dos filhos. E aí, a gente quer proporcionar um ambiente, então, mais adulto, com princípios também. E a gente vai começar, primeiramente, com pedagogia. E aí, o nosso objetivo, então, é formar os nossos futuros professores do Inspire. E aí, imagina, durante o dia, esse aluno vai ter um laboratório ali, né? À disposição dele, que é o próprio Colégio Inspire. E a segunda faculdade que a gente vai começar é a administração de empresas. São os dois primeiros cursos. É, sim. Aí, depois, né? Então, nós vamos ter a visita do MEC agora. Torçam por nós, né? Em junho. Ah, em junho agora já. E aprovados pelo MEC, já pode começar neste ano mesmo? Então, você agora já no futuro, presente, praticamente, né? É, já está quase lá. Que legal. E a visita dessa vez vai ser virtual, né? O MEC mudou o processo. Ah, é virtual. Entendi. Mas é bem difícil, sabe, gente? Então, a gente conta com a torcida de todo mundo. Olha, parabéns. Quando eu soube desse novo projeto, fiquei muito feliz. Porque São José dos Campos ainda cabe, independente de região, na cidade ainda cabe faculdades. A gente tem aqui uma mão de obra muito qualificada. Até porque muita gente da região vem pra cá também, né? Inclusive até do litoral norte, né? Exatamente. Pois é, né? Eu sempre fazia uma pergunta, Giovanni, eu acabei te acortando. E queria, assim, a gente está falando sobre o colégio e tal, mas eu queria saber como é que surgiu essa vocação da igreja, da cidade, em pensar em educação em São José dos Campos, né? Porque, assim, a gente vê uma escola, às vezes, nasce de uma professora que deu aula e sonhou, né? Quero ter a minha escola e tal. Como é que foi essa ligação? O porquê, né? Desse caminho da educação. O nosso pastor, né? Pastor Carlito Paes, é uma pessoa muito visionária. Então, já há alguns anos, muitos anos atrás, eles começaram com um pequeno grupo de pedagogos, professoras, orarem mesmo. Eles tinham um sonho, começou um sonho. Porque eles falaram assim, pensavam assim, nós já pagamos escolas para os nossos filhos aqui, mas a gente sonha em ter um ensino diferenciado, um ensino por princípio, um ensino que tenha um propósito na vida daquela criança, naquela família também, não só pedagógico. E aí começou esse pequeno grupo, se reunia, sonhava, planejava e orava. E aí, ao saber desse sonho, o Shopping Vale Sul entrou com a doação, né? Acho que acompanhou durante alguns anos, tudo. E aí entrou com a doação do prédio. Aquele prédio foi construído em cinco meses. É inacreditável. Ele tem 4 mil metros quadrados. Nossa. Em cinco meses, ele levantou. Em cinco meses, eles conseguiram fazer todo o plano e aprovar na supervisão de ensino. E eu mesma matriculei meu filho lá, antes de ser funcionária, sem ver o prédio pronto. Então, assim, foi a realização de um sonho mesmo. Impactar a vida... Isso há quanto tempo? Foi em 2013, a construção. Em janeiro de 2014, começam as aulas. E eu matriculei meu filho em novembro de 2013. Não tinha visto, não estava pronto ainda. E foi, então, a realização de um sonho. Impactar a vida dos estudantes também através da educação. Uma educação diferenciada. Já que você dirige, administra o Colégio Inspire, e você, logicamente, já passou por outras empresas como administradora, qual a sua avaliação quando se fala em colégio público, em colégios particulares e no Inspire? Qual é o diferencial de tudo isso, na sua opinião? Olha, eu voto na escola pública, né? Porque eu estudei em escola pública, inclusive aqui em São José. Quando eu chego numa escola pública, realmente, meu coração fica apertado. Porque, na verdade, a gente não precisa de muito recurso. E o Brasil tem. Mas precisa também de muita criatividade, de muito comprometimento. Realmente, há uma diferença, né? Muito grande. Eu não falo de escolas da prefeitura, tá, gente? Estou falando, realmente, de escolas estaduais. A nossa prefeitura, a nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade abençoada. As escolas municipais de São José, elas, nossa, elas parecem muito, elas são como escolas particulares. Mas, quando a gente olha para o Estado, realmente, há muito o que melhorar. E eu acho que também a comunidade, em volta da escola, poderia ajudar. Não só ficar esperando, sabe? Às vezes, eu atendo pais que estão em condições financeiras difíceis e precisam tirar os filhos. E aí, eles falam de colocar em escola pública com muita tristeza. Eu falo assim, bom, se eu tivesse colocado em escola pública, eu iria nessa escola. Ia me interar de tudo o que precisa e também iria ajudar como mãe. Então, assim, é uma coisa que a gente também tem que assumir. Não ficar só esperando pelo governo. Mas, realmente, é diferente. Manil, a gente caminhando aqui para o final da entrevista aqui, do falando de negócio, fica à vontade para você considerar aí o que você acha interessante aí. Aproveitar bem a Rosilma, né, Eloy, que está aqui com a gente aqui hoje. Vamos explorar ao máximo aí. Exato. Para poder fechar o programa com chave de ouro aqui hoje, nessa reestreia do programa. Bom, eu queria lhe perguntar algo que realmente talvez seja uma de vida opiniões. A gente teve recentemente o caso daquela aluna que fez homeschooling, passou em quinto lugar na USP e não pôde fazer porque isso não é uma prática aprovada pelo MEC. Aí ela ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e ficou toda essa discussão se a educação brasileira é atrasada em relação a isso ou não. Queria saber a sua opinião sobre homeschooling. Para quem não sabe, o que é estudar sobre isso também é importante, né? Que é estudar em casa, né? Muita gente não sabe o que é o homeschooling. Queria que você, por favor, me explicasse o que seria isso. É, o homeschooling, ele é aprovado nos Estados Unidos. O próprio pai e a mãe ali aplicando os conteúdos e ensinando os filhos. Eu acho, Danilo, é a minha opinião, né? A opinião também lá do pessoal do colégio. O Brasil ainda não está preparado. Os nossos pais não estão preparados. a ver o que aconteceu com a pandemia. O que aconteceu quando os alunos chegaram em casa, né? Os pais entraram em pânico. Eles amam as professoras agora. Por falta de informação e de conhecimento. Não, desespero mesmo, né? A criança inteira em casa. Aí as mães falam assim, como que você aguenta o meu filho e mais 19 na mesma sala? Então, elas começaram a entender que a professora realmente era um super-herói. Para conseguir controlar ali todas as crianças e alfabetizar, né? A nossa sala é pequena. 20 crianças sendo alfabetizadas ao mesmo tempo. E a mãe com um, ela entrou em desespero. Então, eu acho que é válido. Nós não somos contra. De jeito nenhum. Mas tem um longo caminho a ser percorrido pelo brasileiro. Para que ele mude totalmente a nossa cabeça, né? A gente vem lá do... O pessoal da década de 70 aqui, né, gente? A gente vem da carteira lá de madeira. Da louça de giz. Sentavam dois lá da carteira, né? É um caminho longo para mudar realmente a cabeça dos pais. Até porque, né, Rosima? Eu acho que para isso, por exemplo, a gente precisa de leitura. A gente precisa de atualização. Quer dizer, os pais precisam buscar isso para passar para os seus filhos, né? E isso o professor tem, né? Então, a pessoa do professor é muito importante numa sala de aula. Muito importante. E a pandemia, com certeza, mostrou isso claramente, né? Para vocês terem ideia, os nossos professores lá do Inspire, de 15 em 15 dias, eles passam por um treinamento. Semana sim, semana não. Estão todos reunidos online agora, né? Treinando alguma coisa. Seja inteligência emocional, seja novas tecnologias, metodologias ativas. Tudo que tem de novidade, a gente precisa ir passando porque a velocidade é muito grande. Agora, pensa, o pai vai treinar para educar a criança? Que horas ele trabalha fora? Por causa dessa aluna é a exceção da exceção, né? Sim, ela também provavelmente já tem um dom especial, né? Uma pessoa... Mas a gente não é contra. Mas, assim, por enquanto eu não consigo visualizar ainda no país. Muito bem. Quando a gente tem educação, a coisa vai longe. Muito bom, né? Agora, eu quero agradecer a você, Rosilma da Costa, do Colégio Inspire, por ter estreado aqui o nosso programa Falando Negócios. A você, Danilo, seja sempre bem-vindo. Bom, terça-feira que vem estamos de volta. E só queria deixar um... Eu tenho uma amiga que chama Rafaela Calde. Ela estuda lá, acho que na quarta série, quinta. E ela falou, você vai entrevistar a Rosilma na terça? Falei, vou... Ela manda um beijo para ela. Ela era uma ótima diretora. A Rafaela é uma das... Eu falo que é uma das minhas seguidoras. Isso. Eu tenho as minhas seguidoras no colégio. Eu vou passando no corredor, elas acenam. Porque agora não pode mais abraçar, né? Antes a gente andava pelos corredores, eles corriam e abraçavam a gente, né? Os de quatro anos abraçavam as pernas, né? E agora eles sabem que não podem abraçar. Outra coisa também que eu queria ressaltar, né? Como as crianças, gente, elas aprendem direitinho. Você explica, né? Por exemplo, todos os protocolos, eles dão um show lá no colégio, assim, de obediência aos protocolos, sabendo que é importante a gente preservar a saúde nesse momento. Muito obrigado, sucesso. Obrigada. Você sempre vem bem-vindo aqui à rádio, tá bom? Obrigada. A hora? Sete quarenta e três. Repita. Sete quarenta e três. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas quarenta e seis minutos. Repita. Sete quarenta e seis. Funcionários da fábrica da General Motors GM em São José dos Campos entraram de férias coletivas ontem. O grupo, cerca de duzentas pessoas, deve retornar ao trabalho no dia dois de junho. A paralisação foi adotada em consequência do lay-off, suspensão temporária nos contratos, para quatrocentos trabalhadores na fábrica de São Caetano, o que afetou a produção na unidade no Vale do Paraíba. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, as férias coletivas são para os funcionários do setor de transmissões. O Sindicato dos Metalúrgicos afirmou ainda que outro setor também deve ter férias coletivas ainda em junho. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida São João, no Jardim Esplanada, e também na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de sessenta quilômetros por hora. Teremos radares móveis também na Rua Cavalho de Araújo, na Vila Maria, e a Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia. Nestas duas vias, a velocidade máxima é de cinquenta quilômetros por hora. E hoje a programação do Fumacê em São José dos Campos é na região sudeste. Os bairros são Jardim Santa Rosa, Santa Luzia, Santa Júlia, Recanto dos Eucaliptos, Residencial Verona, Recanto dos Pássaros, Residencial Floresta, Residencial Flamboyant, Bairro Pernambucano, Parque Martim Sererê, Jardim Colorado e Chacra São José. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, continua com lentidão a partir de Guarulhos. No sentido São Paulo, tem trânsito lento agora no quilômetro duzentos e sete na pista expressa e um pouco mais à frente, dois pontos aí pela pista marginal, duzentos e vinte e dois e também no duzentos e vinte e sete. Todos esses pontos da Rodovia Presidente Dutra são causados pelo excesso de veículos neste momento. Já a Rodovia Ayrton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, está com trânsito fluindo neste momento. Não há pontos de lentidão. É claro, a partir de Guarulhos, ali principalmente no sentido capital, a gente tem um trânsito um pouco mais intenso neste momento, mas segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão. Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, segue também com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito bom e tempo bom também. Já tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao Oswaldo Cruz e a Rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Obatuba, e Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito fluindo bem neste momento e tempo parcialmente nublado. Já tem alguns trechos aí, tanto pela Oswaldo Cruz quanto pela Tamoios, onde o sol vai aparecendo. Agora, ponto em comum, as duas rodovias, tanto a Oswaldo quanto a Tamoios, tem pare e siga neste momento em seus trechos de serra. Sete e quarenta e nove. Repita. Sete e quarenta e nove. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove quatro dois dois mil. E leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bar. Esportes. A seleção brasileira feminina de vôlei vai estrear na Liga das Nações dois mil e vinte e um. Hoje, na competição que acontece em sistema de bolha na cidade de Rimini, na Itália. O time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães jogará com o Canadá às quatro da tarde. E o São Paulo, que foi campeão paulista no último domingo ao vencer o Palmeiras por dois a zero no Morumbi, após uma maratona que teve jogos, muitas vezes, a cada quarenta e oito horas. Será agora jogos em três competições diferentes para administrar. Libertadores América, Brasileirão e Copa do Brasil. Hoje, às nove e meia da noite, novamente no Morumbi, o tricolor tem compromisso pela Libertadores contra o peruano Sporting Cristal. E o Santos viajou ontem para Guayaquil, onde enfrentará o Barcelona do Equador amanhã, às nove da noite, no Estádio Monumental. O Peixe ainda fará um treino no Equador, hoje, sem dois titulares no meio campo, Alisson e Gemota. O técnico Fernando Diniz fez vários testes nos últimos dias. Para avançar as oitavas de final da Libertadores da América, o Santos precisa vencer o Barcelona de Guayaquil e torcer para o Boca Juniors da Argentina não derrotar o The Strongest da Bolívia em La Bombonera. Após ser derrotado pelo São Paulo na final do Campeonato Paulista, o elenco do Palmeiras não treinou ontem, ganhando um dia de descanso. Os jogadores irão se reapresentar na academia de futebol na manhã de hoje. A folga para os atletas já estava planejada antes da disputa da decisão do estadual. O próximo compromisso do Palmeiras é pela última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Universitário do Peru, na quinta-feira, no Allianz Parque. Vale lembrar que o Alviverde já está garantido na primeira colocação do Grupo A da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do time pela Série A é contra o Flamengo, no domingo. A hora, sete e cinquenta e quatro. Repita. Sete e cinquenta e quatro. E vamos às reclamações ouvintes, lá pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Clemente, vamos lá. Só que antes das reclamações, Clemente, deixa eu fazer uma observação aqui. A temperatura está descendo, agora são sete graus aqui na Avenida Andrômeda. Aqui está gostoso, não sai daqui hoje. Não, aqui dentro do estúdio estamos com vinte e três graus, então está bom. E a gente recebeu uma mensagem do nosso ouvinte Juarez, ele mora ali numa chácara na estrada, na SP-50, que vai ali de Santana para Monteiro Lobato. Ele mandou a foto do termômetro lá na chácara. Três graus. Três graus. Tá bom pra você? Não, tá não. Detalhe. Detalhe, estamos no outono, a gente não chegou no inverno ainda. Eu gosto do frio, mas não tanto assim também, né, Elói? Pelo não mútil, né? É. Bom, vamos lá. O Rafael, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mandou mensagem pra gente aqui, ele disse que gostaria que nós divulgássemos a dificuldade no bairro São João, em São José dos Campos, com os problemas de falta de energia. O Rafael tava contando pra gente que, infelizmente, é muito frequente queda de energia aí no bairro São João, em São José dos Campos. E é uma situação complicada pros moradores, né? Porque tem essa oscilação, volta e meia tá faltando energia, e sempre quando retorna a energia é um pouco mais complicado, né? Ela sempre vem um pouco mais alta, enfim, é sempre um risco de queimar equipamento e tudo mais. Interessante, eu tenho observado que a gente tem que ter muita calmação com relação à Sabesp também com a EDP. Exatamente. Que interessante, eu fico tanto falar com o Roberto Miranda da EDP, sobre isso aí, essas reclamações aí também, com o pessoal da Sabesp, Giovanni, porque não tem sentido, né? Inclusive, Clemente, falando da Sabesp, eu tava conversando com uma pessoa que eu conheço neste último final de semana, de Caraguatatuba, e ele tava me contando exatamente da dificuldade em conseguir relatar um problema pra Sabesp, porque eles não estão com atendimento presencial, né? A gente tá na pandemia, até aí é totalmente compreensível, só que o atendimento online não funciona, e o 0800, né, o atendimento por telefone, também não funciona. Ele tá com problema de conta de água. E o polito chega na casa? A conta chega? Exatamente esse é o ponto. Com antecedência. Não só chega, como tá chegando com pelo menos uns 250% a mais do que seria o consumo normal, ele não consegue resolver o problema. Isso na Sabesp. Sabesp em Caraguatatuba. Em Caraguatatuba. Você vê que o negócio realmente tá meio complicado aí, de forma generalizada, né? E já que o assunto aqui também é também a EDP, em Jacareí tem um poste ali próximo ali da Marque Aça, de como a Brigadeira Ferreira Lima, no trecho ali próximo ao posto de gasolina, tem um triângulo lá, tem uma praça lá, e um caminhão fazer uma curva lá, e acertou esse poste. Esse poste tem uma câmara do COE de Jacareí, e tá torto. E é fácil de ver, porque tem uma palmeira bacana, depois tem um poste entortado. E pasmem, esse poste, calçaram ele, sabe o quê? Com areia. Gente. Sem comentários. Detalhe, nesse poste é um poste de iluminação pública, ele não tem fiação ainda, ele tá livre, e o perigo de cair é muito grande. Então fica aí um alerta aí, a Prefeitura de Jacareí, sobre esse poste, entre a Marque Aça e também a Brigadeira Ferreira Lima, ali na altura não tem aquela pracinha, aquele triângulo ali, que faz o contorno, quem desce da Brigadeira, pegar ali a Marque Aça, ele tem um poste, foi acertado por um caminhão, e fizeram, calçaram o poste com areia. Com areia é muito, né? Não vai dar certo, né? Lógico que não. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, é o doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Repetindo, doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Sete e cinquenta e oito. Repita. Sete e cinquenta e oito. Muito bem, vamos ao destaque final. A ida do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a passeata promovida pelo presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro no domingo, causou um mal-estar entre os senadores da CPI da Covid-19. Os parlamentares encararam a presença do general do Exército na manifestação como um ato de provocação, sobretudo por ter ocorrido dias depois de seu depoimento na comissão. O comportamento do ex-chefe do Ministério da Saúde, em contraposição ao que defendeu em sua oitiva, é mais um motivo pelo qual o Pazuello deve ser reconvocado para depor ao colegiado. Amanhã serão votados requerimentos de convocação para depoimentos que vão ocorrer a partir de junho. Um dos fatores que mais irritou os senadores foi o fato do ex-ministro ter dito em seu depoimento ser favorável às medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social, e ter aparecido ao lado de Bolsonaro em uma aglomeração no final de semana em que o Brasil se aproximou da marca de 450 mil mortes causadas pelo coronavírus. Os senadores esperam que, caso a reconvocação do ex-ministro da Saúde seja aprovada, ele não esteja novamente protegido por um salvo conduto. Dias antes de comparecer à comissão, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, e concedeu um habeas corpus que, entre outras coisas, protegia Pazuello de receber voz de prisão. O vice-presidente Hamilton Mourão se pronunciou ontem sobre a presença do ex-ministro com o presidente Jair Bolsonaro no domingo, e disse que o ex-ministro deve ser punido. Pazuello ainda é general da ativa e não poderia participar de manifestações de cunho político como a que aconteceu no final de semana. Oito horas. Repita. Oito horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000.